E uma coisa aqui, Filipe, também, que hoje em dia é um grande desafio do jovem, é procrastinação, principalmente relacionada à rede social, uso excessivo de rede social. O que você fazia com relação a isso? Você tem perfil? Você usava muito Instagram? Você perdia muito tempo em rede social ou não? O que você fazia? Cara, esse é como a capoeira, esse pode fazer um corte com o segredo mágico agora. Então, o segredo mágico para a gurizada, o método que te dá 100% de garantia que tu não vai procrastinar em redes sociais, é simplesmente tu não ter redes sociais. Porra! Totalmente isso, cara. Pô, tu contou o segredo, cara. A foto deu de graça, pô. A gente podia vender por 900 reais esse segredo aí, pô. Caralho, que merda. O segredo para não procrastinar nas redes sociais, não tenha rede social, porra. Exato, exato. E ali, durante tudo, cara, eu não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. Ali só o WhatsApp, né, que é o basicão que precisa para se comunicar e tal. Mas o resto eu não tinha nada, não. Excelente. Muito bom. Tanto que, quando eu vi teu nome, eu coloquei lá no Instagram e fui procurar. Caralho, esse guerreiro não existe, não. Ele é um fantasma. E depois que eu mandei aquele e-mail lá, entrei em contato por telefone. Mas essa porra mesmo, não quer procrastinar em rede social, não tenha rede social. Não, 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 não.